É uma grande! Puxa, Zeca! Puxa, Zeca! Puxa, Zeca! Esse é grande, Zeca! Puxa, Zeca! Hã? Vamos atrair uma, né? Pega, passa a guapa, passa a guapa! A descida, minha gente, foi tensa. Mato adentro, não é manado. Nós temos aí. Zequinha está aí, né, Zeca? Puxa, Zeca! Zeca está com o cowboy hoje, né, Zeca? E o nanado ali na sombrinha. Vamos! Pega a minhoca, pega a minhoca aí! Já vou pegar a minhoca, eles estão agoniados para botar o anzol na água. Uh, galera, olha aí que lugarzão que temos hoje! Vou pular! Aqui tem cara grande, né? E já, vamos ver já, se tem ou não tem. Já irão, pessoal, já irão! E o Passaguá, olha o Passaguá! Ali, ó! Aí, minha gente, ó! Sentadinho na pedra, na sombrinha, debaixo do mambuzeiro com os amigos aí, ó! Fazendo uma pescaria aqui na Santa Clara. Orléans, Santa Catarina, né, galera? O Zequinha está ali, ó! O Zequinha já deu uma beliscadinha! Ó, o Zequinha já deu uma beliscadinha! Pra cada um de vocês que está com nós no JBR! Cada um que está chegando aí, seja bem-vindo! Aquele abraço, né, Zeca? Pra todo mundo, né, Zeca? Valeu! Um abraço pra todos nós! É! Pra vocês tudo aí que estão assistindo! Uh, é isso aí! Vamos acompanhar! Não, Nanado! É isso aí, ô, JBR! É! Você novo aí, se inscreve pra dar aquela força pra nós! E vamos pescar, galera! Uh! Acompanha-nos aí, Zeca! Isso que é brincadeira, é! Vamos arrumar meu... Meu anzol! Meu mulinete que eu sei que vou pegar peixe grande aí, ó! Puxa, Zeca! Puxa, Zeca! Puxa, Zeca! Esse é grande, Zeca! Puxa, Zeca! Puxa, Zeca! Puxa, Zeca! Pega o passaguai, Nanado! Não, não, é pequeno! Não, que pequeno! Puxa! 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 Não, não! Pegou no lugar certo! Puxa! 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 Tem que mostrar porque não dá pra acreditar, né, Zeca! Puxa! Puxa! É, mas olha o tamanho, né, Zeca! Puxa! Achei que era maior! Ô, Zeca, velho! Já pegou um, hein, Zeca! Uh! Tá pesado, Zeca! Tem peixe aí, Zeca, hein? Não, não tem! Ferrou sozinho aqui! Enferrou sozinho! Ó lá, Zeca! No... Altrairão, Zeca! Altrairão, Zeca! Puxa, Zeca! Puxa! 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 Pra lá pra cá, Zeca! Porque esse é um gigante! Bonito! Bonito! Esse é do bruto, Zeca! Ô, Zeca! Hoje tu tapa o peixe, hein, Zeca! Ele puxou ele, hein? O peixe tá pegando sozinho, rapaz! Ele só quer pegar de pau! Ó! Ó o tamanhão, galera! Vem o bicho! Vai pra panela! Vem branco! Vem branco! Bonitão, né? Uh! Ó, o Zeca já pegou dois jundiazão bonita aqui, minha gente! Tá indo o balde! Nanada ainda não pegou nenhum, tô tomando aguinha, mas vai pegar, Nanada! Ô, Zeca! Eu vou lá em cima daquela árvore lá! É, eu vou lá que eu acredito naquela galhadinha lá, vamos pegar um peixinho lá, galera! Uh! Ele tava aqui, ó! Bem aqui, ó! Bem aqui, ó! Bem aqui, ó! Bem aqui, ó! Ah, galera! Aqui, cheguei até aqui! Agora, aqui é que é o detalhe! Tem que tirar! Então, minha gente! Chegar em cima aqui do tronco, eu cheguei! Agora, eu vou até ali na frente! Um lugarzão aqui, olha aqui! É uma grande! Puxa, zé! Puxa, zé! Puxa, zé! É uma baita! Vai, vai! Levanta! Olha! Olha aí! Olha aí, cara! Eles tão bem longe de mim, minha gente! Mas é uma baita dar uma traíra! Hã? Uma baita dar um quilo, né? Quebrou o caniço, né? Era ela, zé! Acho que era! Tu quebrou o caniço! Olha aqui, cara! Pessoal! Uh! Uh! Uma joana! Joaninha, galera! Joaninha vão soltar, né? Nanado pegou trairão lá do lado de lá Galera, olha aí E vai crescer Pegou Nanado Pegou É grande? É bonita, é bonita É bonita, é bonita Puxa, puxa Pegou um gás não, cara Vamos uma trairona Passaguá, Passaguá Passaguá, Passaguá Passaguá, calma Se forçar vai arrebentar, corre Vai indo Passaguá, polaco Gruta, polaco Gruta aí No Passaguá E aí, rapaz Nanado Nanado pegou Olha aí Passaguá Passaguá Mas é uma baita, né Cara É porque assim, Nanado Se não fosse o Passaguá ali com aquela linhazinha Ela atora Olha aí Que chebona Olha aqui que chebona, Zequinha Olha aí Golita mesmo Uma baita Olha aí o Nanado Hoje é o dia do Nanado pegar só as criulas Puxa, puxa Puxa, puxa de fora Olha aí Olha aí Olha a boca dela aí, ó Olha, mordeu Vai cortar a rede Cuidado do Passaguá Cuidado do Passaguá, Zeque Olha aí Chegou e viu Não disse que na piava ia pegar uma lá dentro Tira ali a rede, Nanado Aí, ó Olha Tira o anzói Coisa linda Não, não, é aqui Não, calma Ele quer quebrar tudo, ó Nossa, anda que ferrou, pera aí Chegou um anzói, cara Olha que ferrada com a de bonita Não, não, não Não, não Não, velho Olha que ferrada com a de bonita Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Não, não, não puxa, não puxa, pera aí Aqui, ó Sai, solta Aí, solta Solta aí Aí, ó Deu, ó Ê, pai Tudo tem a matéria da giga 10 Olha aí o Nanado Aí, galera, ó Todo mundo ajeitando as coisas Eu já ajeitei as minhas lá, ó Passaguá hoje foi usado de novo, minha gente Os pescadores hoje aí pegaram peixe adoidado Meu Deus, eu não peguei nada, galera Fui até lá em cima daquela árvore e nada, né, Zeca? Meu Deus, né É Hoje quem pegou foi o Nanado e o Zeca O Zeca chegou a quebrar até o caniço Quem? Zeca Mas a pescaria foi boa demais Senão eu vou mostrar o peixinho pra vocês já, já Peixinho não, peixe arado Mas antes, minha gente, eu vou mostrar o peixe pra vocês Eu quero agradecer a cada um de vocês que tá com nós aí no JBR Pescarias Vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos Aquele abraço Os amigos aí estão ajeitando as coisas, né, Zeca? O Zeca pegou dois bigodaços bonitos Nanado, duas traíronas Eu, uma joaninha e só rindo de mim Olha ali, galera Mas queremos agradecer a cada um de vocês Que Deus abençoe grandemente a vida de todos Você novo aí se inscreva, dá aquela força, né, Zeca? Isso, vamos lá E vamos ver o peixe, galera Uh! Aí, minha gente, o peixe O Zeca vai tirar a água, né, Zeca? Pra mostrar esse peixe Bota em cima da pedra aí Olha aí que trairona Coisa mais linda Ó Opa Opa É, dá uma batidinha nela Nossa O peixe tá aí, minha gente, ó Dois bigodaços, o Zeca pegou Dois trairão Nanado Pescador hoje O cara de chapéu E o cara de boneu lá Uh! Oi! Uh! Uh! Olha o tamanhão Das duas baita Bonita, né, Zeca? Tchau Tchau